Olá para você que está chegando agora no canal Foto e Hardware, eu me chamo Fábio Villela e hoje eu vou estar fazendo um unboxing de outro produto da DJI, no caso o Mavic Mini 2. Esse aqui que vocês estão vendo aí na tela é o Mini 1, que é o meu drone principal hoje. Na verdade é só ele que eu estou utilizando faz muito tempo, depois que eu vendi o meu Mavic Pro versão 1, que é um drone que ficou comigo aí praticamente 3 anos, sem nenhum tipo de problema, um drone excelente, voa muito bem, bem estável, a capacidade de transmissão dele é excelente e quando eu peguei o Mini 1, eu senti uma diferença realmente na transmissão, porque diferentemente do Mavic Pro, esse aqui usa um sistema Wi-Fi, então realmente ele tem as suas limitações, eu peguei já sabendo disso e fiquei um bom tempo trabalhando com o Mini 1, já que é um drone muito portátil, o controle é praticamente do mesmo tamanho que o controle do Mavic Pro, que eu gostava bastante, e aí ele uniu realmente tudo que é compacto num drone com uma qualidade razoável, ele tem algumas limitações sim em relação ao próprio Wi-Fi, não faz RAW, resolução ele não filma em 4K, mas eu segui com esse drone aqui por conta da portabilidade, gostei bastante. E aí o que acontece? Nós estamos aí em outubro de 2022, em dezembro de 2021 eu encomendei um Mini 2, e por conta de um monte de coisa que aconteceu esse ano e volta ao trabalho presencial e tudo mais, eu acabei que, meio que me acostumei com o Mini 1 e acabei deixando o Mini 2 de lado, e fiquei pensando, mais pra frente eu abro e vejo, e acabou que o ano foi passando e lançou o Mini 3, eu fiquei naquela dúvida, putz, o Mini 2 está lacrado, será que eu vendo, já pego o Mini 3? E depois de muitas ponderações, até em questão do valor, logicamente que o Mini 3 é um drone muito superior, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender o meu Mini 1 e vou abrir o Mini 2, e depois mais pra frente, quando baixar um pouquinho o preço, eu pego o Mini 3, já que o Mini 2 é um drone bom, né? Tem um sistema de transmissão muito superior a esse que a gente tem aqui no Mini 1, e aí é isso, né? Decidi abrir, faz um pouquinho de tempo que a caixa está lacrada, ela chegou aqui pra mim em dezembro, tá aí pra vocês verem, caixinha aí do Mini 2, lacradinha, peguei o kit Fly More, né? Como eu sempre faço, pra ter um pouquinho mais de autonomia e de bateria, quando eu estou em lugares que não tenho como carregar, uma característica do Mini 2 que, assim, eu posso dizer que eu não gosto, é o tamanho do controle, né? Ele é um drone portátil que praticamente o controle é maior que o próprio drone, né? Então, sei lá, isso me desagradou um pouco, ainda que muitos digam que o sistema de antena do controle é muito melhor do que realmente da versão anterior, o tipo de controle da versão anterior, mas é isso, pessoal. Acabei pegando o Mini 2, vou usar ele durante um ano, um ano e meio, e depois, quando tiver a oportunidade, tiver um precinho legal, eu já faço o upgrade aí pro Mini 3 Pro, que é um drone realmente que me chamou muito a atenção, porque ele tem uma característica que quase todos os outros drones da DJI não tem, que é justamente o sistema de tirar foto em modo retrato, né? Se a gente olhar aqui o gimbal, tanto desse quanto desse aqui, ele só trabalha no modo paisagem, né? O modo horizontal. E no caso do Mini 3 Pro, ele está trabalhando aí com o modo vertical, né? Ou seja, isso facilita pra poder fazer panorâmica de varredura, eu gosto de fazer panorâmica no modo manual, e outras funcionalidades também que vieram no Mini 3 Pro, que realmente me agradaram bastante. Mas agora é o momento do Mini 2, eu vou abrir, vou fazer um unboxing pra vocês aí na sequência, só vou mudar o setup da câmera pra pegar aqui em cima da caixa, e é isso que vocês vão ver hoje no vídeo aqui no canal Foto e Hardware. Bom pessoal, vamos partir aqui diretamente pro unboxing do DJI Mini 2, tá aí a inscrição na caixinha ali, ó, Mega Ultralight, 249 gramas, tá aí a caixinha dele, aqui do lado somente o logo da DJI, aqui atrás mostrando que é o kit Fly More, aqui algumas características dele, vocês podem ver na caixa aí, compatível ali com aplicativos da Apple Store, da Android, né, da Google, e tá aí pessoal, aqui, realmente, Mini 2 na mão, pra gente começar aí, o unboxing, então, como sempre aqui no canal, vou partir por aquele unboxing mais conservador, tem aqui uma lâmina, e com certeza eu não vou estragar esse, esse plástico externo que vem aqui não, sempre com muito cuidado, vou tentar abrir aqui essa lateral, essa aqui já foi, vamos nessa aqui, que eu tô doido pra ver o conteúdo desse Mini 2 aqui, tanto tempo parado aqui em casa, e é a hora de eu, realmente, curtir a aquisição, né, então vamos lá, abertura aí do Mini 2, devidamente aberto, vem com a bolsinha aqui, eu acho que vem tudo na bolsa, não tem mais nada na caixa, vamos ver se é isso mesmo, é isso mesmo, nada a mais na caixa, vou colocar a caixa de lado aqui, a gente vê a bolsinha aí, com o logo da DJI, material de extrema qualidade, já dá pra ver aqui na mão, realmente, DJI tá de parabéns, como sempre, né, a gente vê aqui um, um livretinho, com mais um logo aqui, DJI, várias línguas, e vamos partir pra abertura, daqui da maletinha, vamos lá pessoal, tirar essa lâmina daqui, bem duro, pacote, vamos lá, pacote de acessórios, colocar aqui, depois eu faço a abertura, tem aqui, controle, devidamente lacrado, a gente tem aqui, manual de instruções, lacrado também, e finalmente, tá aqui a criança, olha ele aí, Mavic Mini, Mini 2, provavelmente já vem com alguma bateria encaixada, aqui eu tô sentindo o peso, ah sim, olha lá, bateria, tá aí lindão, as hélices identificadas em laranja aqui, já mostrando o que é o Mini 2, todos os adesivos aí, isso aqui é a cereja do bolo do pacote, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ah sim, deve ter mais alguma coisinha aqui na bag, vamos verificar, tem coisa aqui, ah sim, são os propellers, aí as, as hélices, um par, dois pares, três pares, três pares, três pares de hélices, dois sticks de reserva, e aqui, a chave de fenda, pra tá trocando as hélices, bom, aqui mais nada, mais nada, mais nada, aqui também, mais nada, vamos deixar a bag de lado, vamos partir aqui, pra abertura dos acessórios, que acredito eu, é onde venha as duas baterias sobressalentes, né, as que vem a mais, e alguns acessórios, vamos lá, o controle tá aqui, carregador, e as duas baterias estão aqui, exatamente aqui, as duas baterias aqui, aqui a gente tem, o kit, né, de USBs, pra conexão com o controle, então, tá aí ó, vamos ver a conexão tipo C, que é essa que eu tô mostrando agora, conexão micro USB, a que vem no controle é a lightning, aqui a gente tem um cabo, cabo de carregamento, USB, tá, e ele já é tipo C aqui na outra ponta, pra poder fazer a carga, se você quiser carregar com a bateria dentro do drone, e a gente tem aqui, um carregador, carregador da própria DJI, tá aí até a câmera focar, e a gente vê aí, um carregador de 0.5 amperes, 18 watts, máximo, tá, legal também, vinha o carregador, eu acho interessante, e na caixinha, mais nada, né, isso aqui a gente, vai guardar aqui, aqui também, tudo certo aqui, e aqui, controle, né, vou tentar ver se eu abro o controle aqui devagarzinho, sem estragar esse plástico aqui, conservador raiz, né, vamos lá, tá até marcado, há tanto tempo que ficou aqui, olha que controle lindo, ele realmente é grande, é um controle pesado, mas realmente é confortável, hein, o pessoal falou, realmente é confortável, a gente vê aí, olha que lindo, que lindo esse controle, os sticks aqui embaixo, devidamente posicionados, nossa, top demais, ó, na mão aqui, o celular vem aqui em cima, que a gente tem a abertura aqui, ó, para colocar o celular, já é antena embutida, nossa, top demais, deixando o controle de lado, vamos ver as baterias, baterias, bateria tem que, tem que tirar a etiquetinha aqui, vamos ver se eu consigo tirar a etiquetinha, sem rasgar, aquele unboxing raiz, acho que eu não vou conseguir tirar isso aqui não, sem rasgar essa etiquetinha, vai ser muito difícil, tem que ser muito cuidadoso aqui, consegui, isso aqui na hora da venda, para mim é um diferencial, eu vendo tudo bonitinho, lacradinho, olha aí a bateria, tem mais duas baterias aqui, aqui ele, está sem carga, botar para carregar, e é isso aí pessoal, esse aqui foi o unboxing, do Mini 2, muito bonito o drone, espero que eu faça, muitos voos legais com ele, está aí o kitzão de acessórios, controle aqui do lado, realmente, um kit que eu acho que vai me trazer muitas felicidades, beleza? Para você que ficou até agora aí, um grande abraço, se curtiu o vídeo já deixa o teu like, se gostou do conteúdo já, já se inscreve, compartilha para os amigos e familiares, beleza? Um abraço pessoal, valeu! E aí